Música Nós estamos hoje realizando aqui em Porto Alegre o encontro de todas as patrulhas Maria da Penha do estado do Rio Grande do Sul em comemoração aos 7 anos da existência do programa e estamos com aproximadamente 250 policiais militares que atuam nesses 18 municípios do programa RS Seguro e também nos 40 municípios que possuem a patrulha Maria da Penha Música É muito emocionante, e assim a gente sente que os homens estão do nosso lado também A questão da violência contra a mulher tem acontecido por homens que graças a Deus são a minoria que a maioria está envolvida, gostam da lei, sabem que a lei é importante para uma sociedade saudável e quando a gente sente a patrulha que predomina homens, né é muito importante, a gente se sente muito mais segura e feliz de estar trabalhando com esses homens comprometidos com essa causa Música E a patrulha então passa a acompanhar essa mulher para que a medida protetiva seja efetivamente cumprida Então ela realiza várias visitas na residência dessas mulheres para verificar se elas estão se sentindo seguras se o agressor não tem vindo então ao encontro dela, se ele não tem descumprido as medidas Então na verdade a patrulha é criada para manter a mulher segura, aquela mulher que foi vítima de violência, né que ela se mantenha segura então durante o cumprimento dessas medidas Música Na verdade esses indicadores para nós são bastante positivos porque isso denota que a rede de proteção no Rio Grande do Sul está funcionando que os órgãos estão orientando essas mulheres para que elas tomem esse passo, né de denunciar e que nós possamos adotar algumas medidas preventivas Isso é importante que essa mulher saiba dos seus direitos e venha até a rede Então nós apontamos a isso, esse resultado da queda dos indicadores e temos, é importante que as vítimas também tenham ciência que os feminicídios geralmente ocorrem com aquelas mulheres que nunca procuraram nenhum tipo de serviço da rede nem de segurança pública, nem de saúde, estavam totalmente desassistidas Então é importante que ela saiba que estar com os agentes públicos integrando essas redes todas, seja na área da saúde, da segurança pública até da própria educação, que ela encontre alguma porta aberta que ela venha, porque as mulheres que estão participando de algum programa estadual elas têm apresentado indicadores muito menores de feminicídio e de qualquer outro tipo de violência Então isso contribui muito para a redução desses índices Música 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 Música